Olá, gente! Está começando mais um Drops TN com as principais informações do Rio Grande do Norte para você. Nós vamos começar hoje com a notícia boa, porque o IBGE divulgou um novo concurso com 325 vagas temporárias e remuneração que chega a R$ 5 mil. As oportunidades são para cargos de agente de pesquisa por telefone e supervisor de pesquisa por telefone. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo portal. E agora nós vamos falar sobre investimento, porque o governo do estado já detalhou os R$ 45 bilhões destinados ao RN com o novo PAC do governo Lula, divulgado na semana passada. O valor será destinado para a duplicação da BR-304, além de obras de segurança hídrica, como o programa Água para Todos e a construção de um hospital de traumas que deve auxiliar a demanda do Valfredo Gurgel. E o potiguar Jackson Leandro Ribeiro, de 33 anos, foi morto enquanto visitava sua companheira em Campina Grande neste sábado, dia 12. O autor do crime foi identificado como Adelson Anacleto. De acordo com a polícia, a motivação do crime é ainda investigada, mas a suspeita é de que ele não aceitava o fim do relacionamento. E vamos terminar o Drops desta segunda-feira falando sobre infraestrutura, porque as mais condições das rodovias do Rio Grande do Norte têm preocupado o setor produtivo. Rodovias importantes do escoamento de sal, derivados do petróleo e frutas estão repletas de buracos. Em alguns setores, o frete fica 30% mais caro, o que pode ser sentido pelo consumidor final. E o Drops de hoje termina por aqui, mas você confere essas e outras informações em tribunadonorte.com.br. Até mais!